Gente, esse é o tapete escorredor de louças que eu uso aqui pra minha casa. Como vocês sabem, eu não tenho área molhada na bancada da cozinha, que é aquele rebaixo na pedra, sabe? Eu fiz aqui tudo com área seca, então eu compro esses tapetes pra colocar embaixo do escorredor de louças. Ele absorve toda a água da louça, é perfeito, o material é microfibra, então seca super rápido, você consegue lavar ali na pia mesmo, coloca pra secar e pronto. Tem de várias cores, o material é excelente e é bom também pra você que também tem área molhada pra não ficar tudo molhado por aí.